E aí gente, tô aqui ó, com a galera da Romance Favorito, vamos fazer uma surpresa agora. A galerinha que foi convidada, a maioria não sabe. E estamos aqui com o bolso da Maricota Solta, um fatinho aqui ó. Uma galerinha top aqui com a gente. E aí gente? E aí gente? Estamos aqui com os meus amores, a favorita, a galera da Romance. É meu bem, fazendo uma surpresinha aqui ó. Legal! Sucesso! Liberto, liberto! Adoro! Sucesso! A festa começou, a festa tá bombando. E a galera? Vou mostrar ó. A festa começou, a festa tá bombando. E a Romance? Olha que chegou, 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 chegou. Chegou a favorita, agora dá um som. Olha que chegou, 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 chegou. Chegou a Romance? Fica feliz, é um gritinho. Vai descendo até o chão, chão, chão. É meu bem, ficou bem assessorada hoje. DJ Mega Boy, minha assessora Mariane, a galera aqui do som. Sonorização aqui, é sucesso. É o chão, é? Opa! Adoro! Olha que chegou, 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 chegou. É sucesso! Rebola, rebola. Vai descendo até o chão. Galera do canal do YouTube. É, mostrando pra vocês aqui. Estamos aqui no Espaço London, né? E isso, meu bem. E eu não tô sozinha, minhas amigas. Então aqui, ó. Adoro! Show! Show! Sucesso! Pediu pra parar? Parou! Tudo bem com vocês? Eu acho que pode melhorar. Né? Boa noite! Boa noite! Vai sair um longinho daqui a pouquinho? Vai. Não? Já saiu? Já saiu. Então é pra vocês dar um boa noite melhor? Que isso, né? Vou melhorar? Boa noite! Boa noite! Boa noite, favorita! Boa noite! Boa noite, romance! Boa noite! Boa noite! Legal, gente! Alô, galera do canal do YouTube. Boa noite! Bonos da Maricota Show aqui em Santarém. Pra todo Pará, pra todo Brasil. Galera seguindo a gente aqui nas redes sociais. E estamos aqui em mais um evento maravilhoso. Tá, meu bem? É uma turma aqui pra fazer um desfile. O carimbó passando aqui no tapete de treino E agora minha vez Maricota Show Eu quero saber quem quer ganhar um presente bem bacana Um presente bonito Chique Adoro Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês quem ganhou o presente Valeu